Pazuello negociou vacina fora da agenda e com valor acima do normal com o governo chinês. Vamos ver o primeiro vídeo de hoje para a gente comentar. Pode rodar. Estou recebendo uma comitiva liderada pelo John, uma comitiva que veio tratar da possibilidade de nós comprarmos 30 milhões de doses numa compra direta com o governo chinês e já abre também uma nova possibilidade de termos mais doses e mais laboratórios que vamos tratar na semana que vem. Mas saímos daqui hoje já comemorando de entendimento assinado e com o compromisso do Ministério de celebrar no mais curto prazo um contrato para podermos receber essas 30 milhões de doses no mais curto prazo possível para atender a nossa população e conseguirmos controlar a pandemia que está tão grave no nosso país. Muito obrigado, John. Muito obrigado, ministro, pela oportunidade de nos receber também. Como empresário, eu acho que sempre nós pensamos no trabalho, mas principalmente na contribuição social que nós podemos oferecer hoje. E junto em parceria com tanta porta aberta que o ministro nos propôs, eu acredito que nós podemos fazer essa parceria por um longo e duradouro tempo para vários outros produtos, inclusive, se necessários. Mas vamos colocar a pandemia, o que nós podemos ajudar estiver dentro do nosso alcance, estaremos à disposição da Vossa Excelência. Muito obrigado, John. Muito obrigado a todos. Comentário do Zezinho. E aí ele estava convidado, o presidente foi lá, aí ele falou, olha, um manda, outro obedece. E ele disse, ninguém vai comprar vacina cara superfaturada por 10 dólares. 10 dólares. E hoje estoura esse vídeo aí de uma negociação numa agenda que não era oficial, comprando direto da China, Coronavac, por 28 dólares. Agora, isso a gente fica pasme. Espera aí. Cada dia se revela, cada dia está revelando que lá dentro... Aí ele diz, eu não compro vacina. Ele falou na CPI que ele não compra vacina. Quem compra era o diretor de logística, que era o Roberto Dias. Mas ele já estava falando ali que estava assinando o contrato. Como é que você compra uma vacina e você não sabe do contrato que você está assinando a intenção de compra? Quer dizer, dos 10 dólares ele sabia que o presidente disse que não ia comprar vacina do Dória superfaturada e disse que era cara e que está comprando uma vacina de 28 dólares. Então, cada dia a CPI se faz necessário, está desmascarando, que ali dentro tinha... Primeiro, o Pazuello envergonhou as Forças Armadas. Paulo Cavalcante, seu comentário, Paulo. Bom, o Zé não gosta de narrativas, mas ele vive fazendo narrativas. É uma narrativa em cima de uma coisa que não foi feita. Não tem ainda provas da compra dessa vacina. É apenas uma cotação que foi feita. Não foi fechado nada. O Pazuello, com certeza, como ministro, e aí havia um apelo da sociedade, um apelo da... Nessa época desse vídeo, meu Deus do céu, eles estavam crucificando o Jair Bolsonaro. Queriam que o Jair Bolsonaro produzisse vacina. Queria que ele fizesse uma vaca-draba e viesse vacina do céu. Essa era a grande realidade. O Pazuello tenta negociar alguma coisa, não foi fechado nada, não tem prova, tem, Divaldo, de foi fechado esse volume de compra, não. Agora, eu posso cotar, eu posso cotar qualquer coisa. Eu posso cotar esses dias, até estou contando material de construção. Toda dona de casa, quando vai cotar alguma coisa, ela cota o preço do arroz, o preço do feijão. Tem lugar que está 5, tem lugar que está 6, tem lugar que está 7. É normal isso. Eu não vejo qual é o absurdo e por que... De novo, Zé, eu sei que você odeia essa palavra. Por que essa narrativa retrógrida, sua e repetitiva? Olha, até o ano que vem, até o senador Marcos Rogério já está falando em narrativa. E quando alguém fala, aí eles começam aquela militância, os papagaio começam a copiar e aí sair transmitindo. Outra coisa, depois eu quero comentar, Divaldo, sobre o que ele falou, que era dar um golpe. Na verdade, quando você fala com pessoas inteligentes, que pensa que até ele é eleitor do Bolsonaro. Eu passei duas horas de conversa, nós vamos, a semana que vem, fazer um debate sobre o voto impresso. Quem quer dar um golpe é quem está no poder e quer dar um golpe verdadeiramente. Obrigado. Obrigado.